Ha! Aqui, o meu nome é Sonic e o oriço! Sou mais forte que o próprio cacaroto! Eu tenho mais... Eu tenho o poder de mais de Ripper, Sonic! Tchó! Tchá! Eu tenho o poder da velocidade da unha! Vem com tudo aqui! Tá louco? Não, mãe! Você vai dando apartamento, menino! Eita, Sonic! Eu acho que não era melhor fazer isso e isso, não! Eu sou que eu sou mais forte! Ah! E me desculpe! Dou um grito de apartamentos! E fala, galerinha do bem aqui! Fala, Matheus Top Gamer! Aquele grande jogador de drag! O melhor lutador de Dragon Ball Z! E galera, vamos começar a segunda parte do jogo Dragon Ball de Novesters! Quem conhece é o meu jogo favorito! Meu jogo dos melhores jogos, galera! E galera, esse jogo... É, eu fiz a primeira parte! Eu já fiz várias partes que esse jogo tem! No meu outro, meu canal antigo, galera! O link tá na descrição, galera! O link tá na descrição do meu canal! O link tá na descrição nesse vídeo, galera! Calma, calma! Você pode olhar e eu me dei um canal bem light, galera! Não é daquele dos melhores, mas... É um canal até que decente! Para mim, porque eu nunca mais olhei! Bom? Galera... Olha o que tá ficando careca! Galera, Zé Smags, botão do like, galera! Porque eu pedi todo aquele gás que eu tinha, galera! Eu acabei reiniciando meu vídeo, acabei reiniciando tudo, tudo, tudo! Eu não aguento mais, galera! Só Smags, botão do like, aperta o botão de inscrever! Que está aqui embaixo essa linha vermelha, bonita ou a linha amarela! Aqui! Eu sempre coloco as sininhas amarelas de inscrever, acima o sininho de modificação! Olha esse sininho bonito aqui! E... Coloca sempre uma máscara respiratória! Quando você sair de casa, sempre lave as mãos com autizel! E sempre, galera, fique em casa! Se você se cuidar do coronavírus, o coronavírus vai acabar e vai morrer! Não, não! Eu vou corrigir! Corrigindo! E você se cuidar do coronavírus, o coronavírus vai morrer! Então, galera, e você se cuidar do coronavírus, o coronavírus vai morrer! Então, se cuida, fique em casa, sempre lave as mãos com autizel e não saia de casa! E coloca sempre uma máscara respiratória para você se cuidar para o coronavírus sumir para sempre! Então, galera, bora para o vídeo! Ui! Uf! Câmera ruim, galera, então... Olha a animação aqui! Então, galera, desculpa! Aqui, galera, voltamos! Vamos e bora para a gameplay, galera! Finalmente! Agora eu posso gravar a gameplay... Agora é de Dragon Ball Z, Budokai e Denkai X1! Então, bora! Agora, galera, o problema do outro vídeo já foi melhorado e bora para o vídeo, galera! É do primeiro Denkai X1! É do primeiro Denkai X1! É do primeiro Denkai X1! Bom, voltamos agora, galera, e agora vamos começar de verdade esse jogo! Sem enrolação, só jogatina e batalha! Bora! Bom, vamos dessa! Iniciando o meu save aqui, galera! A gente parou do sistema de condicionização de personagem e é uma parte que eu amo mais de fazer nesse jogo! Fazer o meu próprio personagem para eu conseguir ir para as missões, galera! A gente, agora, a gente... No outro vídeo eu falei que os Terráqueos... A gente tem Terráqueos, Sayajin, Majin Bum, Arrasha Majin Bum, Arrasha Majin Bum, Arrasha Dami com Zenzins e Arrasha Freeza! Então, galera, a gente vai escolher os Sayajins! Bom, antes que eu quero fazer uma diferenciada, colocando Terráqueos! Mas, comenta aí embaixo, galera, pode escolher Terráqueos ou Sayajins, galera! Porque Sayajins tem uma vantagem de ter o Super Sayajin... O Sayajin, o Super Sayajin! Como eu nunca fui mais com Terráqueo, porque mesmo que os Terráqueos... Bom, quer saber, eu vou ir com os... Eu, para diferenciar, eu vou ir com os Terráqueos, galera! É a mesma coisa, é a mesma coisa! Então, bora para os Terráqueos! Claro que eu não sou muito Sayajins, mas... Consegue! A gente consegue, galera! Porque eu não quero... Eu não quero só colocar só Super Sayajins! Eu não quero só colocar Sayajins, galera! Porque, assim, eu ia deixar outros vídeos... Ia deixar o vídeo nenhum que genérico de baixo! Então... É só para diferenciar por vocês, galera! Porque eu sou um cara bom! Um cara divertido! Que gosta de... De fazer tudo que vocês gostam! Então, vamos com... Qual cabelo, galera? É claro! É... Muito cabelo! Nossa! Nossa! Cabelos horríveis! Bom, galera! Eu vou desculpar o cabelo do Borraque! Porque... Eu não gostei das outras opções! Eu sempre gosto de... Me ensino nesses olhos aqui, galera! É o lado que eu posso escolher uns olhos mais... Me ensino mais rápido! Me ensino mais rápido! Cara, o primeiro Den Kaixi... Caramba! Muito boa! Os trilhos sonoros são os melhores! Melhor que o Den Kaixi os três! Não! Porque eu sou um larigão, galera! Porque eu sou um larigudo! Eu sou um larigudo! Maneiraço! Eu sou um larigudo, galera! Vou escolher um queixo! Nossa! Queixo mais horrível! Nossa! Queixo mais horrível! Queijo mais horrível! Vão, vão, vão! Vão, calma! É o lado que eu vou escolher um queixo mais... Que redondinho, assim! Minhas orelhas! Ó! Mas, né? Porque eu amo minhas orelhas, né? Eu tinha, né? Então... Qual o cabelo? Eu não vou escolher azul, galera! Porque eu já tenho! Então vai ser vermelhácio! É... Não gostei muito, não, galera! Não gostei muito, não! Não gostei muito, não! Pode escolher um azul desses, galera! Porque eu gostei! Minha pele vai ser o quê? Azul? Horrível! Não! Acho que é melhor um estilo desses, galera! E também nesse estilo dos olhos! Ô, galera! Eu gostei! Tá compromisando de novo? É, cara! Eu não tô indo em um outro personagem, não lembra? Não! Um vermelhinho para acompanhar na minha raiva! Um amarelo porque eu gosto... Um amarelinho, né? Porque eu amo o amarelo! Não ficou legal! Não ficou! Deixa eu abrir a roupa do GT! Hum! Do GT? Tá dizendo o quê? Preto? Não! Roupa de Dragon Ball GT! Caramba, você... Sai daqui! Último episódio de Dragon Ball Z! De... Dragon Ball Z! É, Ferson! Caramba! Ô, galera! Eu não quero ir com meu irmão, vi esse aqui! Quando que ele vem, sempre vai fazer um barulhar só aqui! Não vou! Vou ficar aqui pro favor! Cara! Por favor! Me deixe! Hum! Meu, galera! Hum! Com caramba, tô... Tenta! Galera, eu vou escolher assim, galera! Eu vou escolher assim, galera! Eu vou escolher o... A voz do volume, por favor! Tá! Eu vou escolher aí, galera! Um sapedinho bem branquinho, galera! Tem uma marca bem... Agora eu esqueci, galera! Que essa agora é a música de Dragon Ball Z! Infinite World! Eu vou dar um álbum bem assim! E olha! Apresento... Meu personagem, Ipilete! Goku! Você tem a minha pistola que eu dei minha revolta, hein! Nome da voz! Hum! Hum! Vou escolher, galera! O nome da minha! Eu vou escolher o nome do meu avatar! Então! Que tal! Caramba, você gravou aqui! Hum! 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 É! Não, não, não! Brincadeira legal, né? É, acho que isso vai demorar um pouquinho! Então a gente já volta já, porque isso tá muito difícil! Tem isso demais! Hum! Hum! E aqui, galera! Voltamos! Agora vamos para... A grande batalha dos Saiyajins! Galera! É MT Top Game! Gostaram? Comenta aí embaixo! Eu acho que eu não gostei muito não, mas... Fazer o que? Não sei o outro nome! Então vamos aqui! Hum! É! Eu acho que eu vou... Ah! Coqueiro! Toca 1! Sobe! Então bora! Vou parar de diferenciar! Let's go! Adeus! Nossa, galera! Ele foi embora! Galera! O Dragon Ball Dino Dex Passos! Dragon Ball Hero! Que... Olha que... Acontecimento! Que é mesmo? Ah! O meu irmão tá falando! Vou corrisir, galera! Agora é a aula de corrisamento de Zeperson! E galera! É assim! Tudo certo se falou esse carinha aqui, galera! Ele falou que esse... Esse jogo se passa do Dragon Ball Heroes! E pior que o Dragon Ball Heroes! Isso nem mal existia naquela época! Nossa! Dragon Ball Heroes nunca existiu naquela época! Era um... Completamente diferente! Ah! Esse jogo é completamente diferente com o Dragon Ball Heroes! Não sou muito antes, galera! Não! Não! Estamos aqui! De uma bela Coutinho! Tá com desculpa! 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 Nossa! 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 Galera! Nossa! Mas eu sei que a gente está do Além! Ah! Lá do Além! O que eu pedi! O Além não é muito bom! Galera! O Além! O cara... O cara fedeu e já morreu! Mano! Eu sou ignorante! Olha isso! Ponto! Enquanto! Me mostre o seu poder! Galera! O que eu falei agora! É a tradução do que está aqui, galera! Eu não sei copiar falando de maneira! Não sou um belo doblador! Ele vai dar... Ele vai ler... A história pra você! A história! é muito boa vai comigo é uma história ótima também vai por mim galera tem que falar para levar a mãe dele é assim para você para se mover é se mexendo do ls que é uma amostra é a mãe e galera para bater é o que eu fiz para você tirar um escudo a segurando aqui você já tira o escudo é fácil fácil e aí a gente vai poder aqui para você ativar o poder afetar eles foram aqui é o rt e você quer se dá um ataque especial a meta aqui vai ter esse botão vão ser os estilos especiais e você quer ativar o boost é só apertando aqui se movendo assim pelo transportando e você quer pelo transportar na minha atua é muito útil e não tem nenhum azar então é isso galera o zerson já escolheu o terráqueo hum terráqueo? é terráqueo? é e daí? o terráqueo não vai usar super saiazinho? claro eu sei para mim eu não me importa não eu quero me divertir e também eu quero me diferenciar eu sempre uso saiadinho para que eu usar sempre um o mesmo avatar não sou fã daquele não sou fã daquele rosinha irritante nossa três barrinhas de energia mas tudo bem nossa nossa galera nossa o terráqueo tem um combo absurdo nossa o terráqueo tem um combo absurdo galera um combo absurdo eu acho que é o único mapa que tem nesse jogo galera esse é o único mapa galera que existe no novo histórico original pô tá bom o 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